Porra, meu Deus do céu, o cara saiu daqui, o meu caralho, porra, porra Por menos esse eu peguei Silba, roda Ei, já tá indo no corpo, já lá, lá Ei, filho, ei, filho, porra, filho, porra Tá batendo a mão no cara, ele tirando o cara, rapaz Ei, ei, juiz, juiz, ei, já tá ganhando o lateral lá, porra Corre, gurizinho Olha que bola Ei, ei, porra, meu caralho Ele me aceitou? Aceitou Tira A sorte vai acabar, ó Tudo não, ele ouviu? Não Ele te viu, porra Ei, eu Ei, ei Tchau, tchau Tchau